O 25º dia da campanha, 40 dias de jejum e oração pela família. Espero que você tenha sido muito abençoado até aqui. Louvo a Deus que temos recebido mensagem de muitas pessoas dizendo, pastor, a minha família está sendo abençoada. Pessoas estão reunindo grupos de pais e passando os vídeos. Igrejas estão utilizando os vídeos. Então eu louvo a Deus porque Deus está utilizando esse instrumento para abençoar vidas. No dia de hoje, a nossa reflexão é criando filhos com caráter. Há dois textos bíblicos para esta reflexão. O primeiro deles se encontra em Efésios 5, 1. Ali a palavra de Deus vai dizer que nós devemos ser imitadores de Deus. E o outro texto é Romanos 8, 29. Esse texto vai dizer que Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu filho. Então pense nessas duas verdades. Caráter. Caráter. O padrão de Deus para os meus filhos e os seus filhos não é o filho do vizinho. Não é o filho que teve sucesso. O padrão de Deus para o meu filho e o seu filho é Cristo Jesus. Esse é o padrão. O meu desafio é transformar meus filhos mais parecidos com Cristo em toda maneira de ser de Cristo. O desafio para você é você transformar seus filhos muito mais parecidos com Cristo do que com qualquer outra pessoa. Eu fico pensando no mundo de hoje, nas situações que nós enfrentamos. No Brasil nós convivemos com mensalão, mensalinho, lava-jato e agora escândalo da FIFA. Sabe que tudo isso me revela? Tudo isso me revela que o pecado alcança o homem. Não importa a cor, raça, nacionalidade. Não importa o estado civil. Não importa a condição educacional, financeira. O pecado invade a vida do homem de todo jeito. Aqui me mostra claramente aquilo que a palavra de Deus diz, que todos pecaram. Todos, todos, todos se extraviaram. Todos. Não há um justo, nem sequer um. Se você deixar seu filho crescer do jeito que imagina ou do jeito que o mundo quer, ele vai ser um pecador cada vez mais viciado no pecado, dominado pelo pecado. Para que ele saia do pecado, para que ele viva de maneira diferente, ele precisa de Cristo na vida dele. A mesma coisa vai funcionar para você. Se Cristo for real para você, você vai enfrentar o pecado e vencer o pecado. Mas se Cristo não for real para você, você vai ser dominado pelo pecado. E Jesus diz que aquele que é dominado pelo pecado se torna escravo do pecado. Por isso que essas pessoas vão na televisão, confessam seus pecados, sem nenhum temor, sem nenhuma vergonha da família, nem de ninguém. Porque eles foram dominados, escravizados pelo pecado. Cada dia eles pecam e cada dia eles vão pecar mais ainda. Se eles são de um poder aquisitivo maior do que a maioria da população, eles simplesmente vão aperfeiçoar o pecado, mas eles não vão deixar de ser pecadores. São pecadores porque não tem Cristo Jesus. Precisam de Cristo. Então, meu desafio, seu desafio a cada dia é fazer com que o meu filho tenha o caráter de Cristo. E sabe onde é que a gente molda o caráter? É na família. É no lar. É ali que eu e você, ao redor da palavra de Deus, instruindo os nossos filhos, vamos formando neles, forjando neles o caráter de Cristo Jesus. Quando nós desestruturamos a família, nós então prejudicamos o ambiente forjador do caráter. Nós prejudicamos a fábrica do caráter, que é a família. Então, tudo aquilo que prejudica a família, tudo aquilo que vai de encontro à família, é como se você estivesse destruindo a fábrica do caráter. Porque é no ambiente familiar onde a gente forma o caráter dos filhos, onde nós fazemos com que os filhos se pareçam com Cristo Jesus. A palavra de Deus é muito clara em dizer isso. E ela diz que isso é feito a partir do pai e da mãe. É o meu exemplo, é o seu exemplo que vai forjar isso nos nossos filhos. Então, pense nisso. Peça a Deus que você sonhe com seus filhos mais parecidos em Cristo, na maneira de ser, na santidade, na maneira de amar as pessoas, na maneira de viver. Que seus filhos se assemelhem a Cristo e que você se sinta responsável para fazer isso acontecer. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Obrigado.